Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto à notícia. Conhecido nacionalmente como Hipsteda Federal, com 111 mil seguidores no Instagram, o agente da PF Lucas Valença foi baleado nesta madrugada e morreu num distrito de Buritinópolis, em Goiás. Segundo o BO, ele teria tentado invadir uma residência rural, visivelmente em confusão mental conforme relato do autor do disparo e foi baleado no abdômen. A notícia foi publicada em primeira mão às 8 horas e 25 minutos desta quinta dia 3 no Twitter da coluna Esplanada. O dono do sítio e autor do disparo é Marconi dos Anjos. Conforme boletim de ocorrência, ele estava em casa com a esposa e filha menor e ouviu gritos do lado de fora da casa. Segundo o relatou, ele agiu em legítima defesa depois que Valença teria desligado a energia da casa e avançado para a residência, aos gritos de que havia demônios, no local. Em contato com a reportagem, a 13ª DP de Buritinópolis confirmou o óbito nesta manhã de quinta-feira dia 3. Deixe seu comentário sobre este triste ocorrido, apoie o canal deixando seu like, inscreva-se, obrigado.